Olá, nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing, o pareamento e ver as principais configurações dessa câmera da Wyze, que é pequenininha, mas cheia de funcionalidades. Bem, nesse vídeo nós vamos conhecer mais uma câmera da marca Wyze, essa Wyze Cam, é uma câmera de 1080p HD para uso interno, então diz aqui Wi-Fi Indoor Câmera, ela não é resistente então à água. Nós já fizemos anteriormente vídeos sobre outra câmera dessa marca, que é esta daqui, você vai encontrar, vou deixar o card aqui para os vídeos sobre essa câmera, ela é a Wyze Cam Pan, por causa da movimentação que ela faz, esse movimento de pan, e por isso tem esse nome. A Wyze é uma fabricante americana, essas câmeras na verdade são uma das mais vendidas nos Estados Unidos, ela é feita para o mercado americano, é muito vendida por conta de alguns fatores, primeiro o preço, ela custa lá fora, nos Estados Unidos em torno de 25 dólares, o que é menos de 150 reais ao câmbio de hoje. Além disso ela tem um serviço de armazenamento em nuvem, também que tem um plano gratuito, mas tem um plano pago anual por 15 dólares por câmera, e não há limitação de câmera, pelo menos na documentação deles. Então ao contrário de outros fabricantes, que te vendem um plano até 8 câmeras, até 12 câmeras, até 30 câmeras no máximo, eles não tem limite e cobram por câmera. Então há muitas pessoas lá fora, nos Estados Unidos, utilizando essa câmera por conta desses fatores de preço. Ela é uma câmera que tem visão noturna, como diz aqui, ela tem armazenamento em nuvem, tem áudio bidirecional, zoom de 8x, detecção de movimento, e ela é uma câmera bastante pequena. Aqui informações também da compatibilidade dela com a Alexa, isso é um ponto importante, porque o skill dessa câmera para a Alexa, ele está disponível na Amazon americana somente. Então qualquer outro país, incluindo o Brasil, nós não temos acesso ao skill. Então aqui no Brasil ela não funciona com a Alexa, o aplicativo Amazon Alexa não enxerga porque não há o skill disponível. Você pode fazer uma mudança na sua conta da Amazon, mudar para o endereço, colocar o endereço americano, habilitar o skill e tudo bem. Mas é um procedimento que você tem que fazer com bastante cuidado, porque no caso de você ter outros serviços, serviços como Prime Video, serviços de livros, o próprio endereço de entrega que você tem, você vai momentaneamente, quando fizer essa transferência, alterar para esses serviços também. E isso pode gerar algum tipo de problema em todos os serviços. Então é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Bem, vamos então conhecer essa câmera, ver o que vem na caixa. Inicialmente, a gente fazer aqui o unboxing dela. Vamos tirar esse lacre. Nós podemos ver pelo tamanho aqui da caixa, que ela é compacta. Aliás, nós já vimos câmeras similares a essa. Então aqui está a câmera. Você deve estar olhando e falando, poxa eu já vi essa câmera, mas eu garanto que não foi essa, foi a irmã gêmea dela que nós já vamos mostrar. Então aqui está a câmera. Ela tem esse desenho compacto, né? E ela é, por isso que você talvez já tenha visto, né? Ela é exatamente igual, externamente, a câmera da Positivo. Eu também vou deixar o card aqui do review que nós fizemos dessa câmera. Inclusive eu fiz um vídeo com a conexão dessa câmera aqui com a Alexa. Dessa e da outra da Positivo, que é realmente muito similar também, externamente, a esta aqui da WISE. Por que isso, né? São designers, né? Que alguns fabricantes adquirem ou licenciam, né? E aí eles podem utilizar o design, o mesmo design, para fabricar os seus produtos. Então, externamente ela é idêntica. Ela tem as mesmas características, vamos dizer, externas, como base imantada, esse tipo de rotação que ela tem aqui do pé e tudo mais. Mas, internamente, aí cada fabricante vai trabalhar o seu software, vai trabalhar algumas características, alguns componentes diferenciados, né? Bem, vamos ver o que mais tem na caixa. Bem, nós temos o manual e aqui nessa caixa, provavelmente, o conversor de energia e o cabo USB. Exatamente isso, né? Então, um conversor e o cabo USB. Além disso, nós temos também um cabo flat, aliás, bem, bem prático, né? Para se utilizar esse cabo flat, né? Se você vai, flat, né? Se você vai prender numa parede, algo assim, fica bem, bem acabado. Essa, esse auto-colante para a base metálica. Então, essa base aqui, ela permite que você, usando o auto-colante, coloque em qualquer superfície e depois você prende a câmera nela. Se você tiver um dispositivo local, né? Que é metálico, você já pode colocar. Lembrando que ela é para uso interno, né? Se você pensou aí no portão da sua garagem e outros locais aí metálicos, cuidado que ela tem que ficar protegida da chuva. Você vai encontrar em algumas lojas, principalmente lá fora, né? No exterior, é alguns dispositivos que permitem que você coloque ela no ambiente externo, né? Umas casinhas de proteção, algumas coisas assim para que as pessoas estão adaptando essa câmera para uso externo. Mas não é o caso, ela é feita para uso interno, não pode molhar. Bem, então é isso que nós temos na caixa, né? Vamos dar uma olhadinha no manual e fazer a configuração básica dela. Então, vamos ver o manual. É um, na verdade, um guia de início rápido, né? Então, no manual nós temos aqui as informações, né? Da localização da lente, do microfone. Na parte traseira aqui nós temos, né? O slot de alimentação USB. É um USB pequeno aqui, né? Mini. E esse outro USB que tem aqui, nós já mostramos inclusive com as câmeras da Positivo. Ele é uma alimentação para uma segunda câmera. Qual que é a ideia, né? Você fazer uma conexão que eles chamam de Daisy Chain. Imagine o seguinte, você tem um muro onde você vai colocar três câmeras dessa. Então, você vai conectar a primeira, né? A fonte de alimentação e para a segunda câmera que está próxima a essa, você vai puxar o cabo a partir daqui. É como se fosse uma extensão, né? Eles recomendam que você ligue no máximo até três câmeras e que o conversor que esteja lá na ponta tenha corrente suficiente para alimentar três, né? Então, isso é importante, você ter um bom conversor lá na ponta. Mas é uma facilidade, você não precisa puxar um fio até a fonte ou até uma fonte de energia para a segunda câmera. Você puxa a partir daqui, é uma conexão então chamada Daisy Chain, utilizada nas instalações de várias câmeras, né? Aqui informações também da parte inferior dela. Nós temos o slot para o cartão SD, então ela pode gravar 24 horas por dia nesse cartão, assim como outras câmeras similares, assim como a própria WISE Pan, né? Que a gente fez o teste e um botão de reset para eventuais necessidades, né? De reinicialização e até para o pareamento. Muitas vezes você precisa utilizar o reset. Essa base dela permite que você coloque, né? Em várias, de várias posições, é bem interessante. E aqui algumas orientações do setup, né? Da câmera, né? Então, baixar o aplicativo, fazer o reset, colocar o cartão e tudo mais. Aqui nós temos um código de cores do LED, né? O que indica cada cor. E bem, é isso que nós temos então nesse manual. Bem, vamos então fazer a conexão da câmera na energia e fazer o pareamento dela com o aplicativo WISE. Bem, nós vamos iniciar então o aplicativo WISE. A câmera já está conectada à energia. Nós vemos aqui no aplicativo que eu tenho uma outra câmera que está offline, né? Na verdade, é esta câmera aqui, né? Que já está configurada. E eu vou então clicar no botão de adicionar aqui uma nova câmera, né? Adicionar um novo device. Então, aqui nós temos os tipos, né? Disponíveis de câmera. Vejam que existe um modelo outdoor, né? Então, se você... Esse modelo que nós estamos configurando é o primeiro, o WISE CAM. Nós temos a WISE CAM PEN, que é aquela outra que eu já mostrei. Tem a WISE CAM Outdoor, que é uma câmera para... Aí sim, né? Colocar externamente na sua residência. Tem uma estação, né? Uma base, estação base aqui de comunicação. Existe já uma versão nova, a versão 3, foi lançada agora no finalzinho de 2020. Bem, vamos então escolher a câmera. E eu vou clicar em Next. Vou, né? Segundo a orientação aqui do manual, clicar então no botão de reset, até que ela diga que está pronta para conectar. Ready to connect. Exatamente, ela falou ready to connect. Então, eu clico aqui, ouvi, ready to connect, e Next. Aqui ele pede para confirmar a rede que nós estamos. Vamos confirmar. Ela vai ler um QR Code agora, que vai dar para ela as informações da câmera, da rede, né? Para que ela possa se conectar. Pronto, ela leu. E agora nós temos que aguardar a conexão. Está ocorrendo a conexão. Eu acho que a conexão é bem simples. É um processo muito simples, muito rápido. Setup completed. Informou que o setup está completo. Pronto, aqui eu posso colocar um nome para ela, né? Então eu posso chamar aqui de... Vou chamar, manter o Wisecam. Ela colocou aqui o CAM Plus, que é o serviço de nuvem, né? Da Wise. Está dizendo aqui que eu tenho duas semanas de trial free, que não é requerido, né? Então ela vai fazer a captura completa de movimentos, detecção de pessoas, tudo isso automaticamente transmitido para a rede, né? Para a nuvem, por esse serviço aqui. Eu posso somente utilizar o cartão SD, se for o caso, e não utilizar esse serviço. Ele é opcional e, como eu disse, após esse período aqui de testes, ele é um serviço pago, né? Bem, aqui diz que está tudo certo. Eu agora posso utilizar, né? Não perca nenhum movimento aqui. Mostra um assaltante, mostra pessoas, né? Enfim. Ela já está configurada e agora a gente já pode começar a utilizar. Tem aqui a opção também de compartilhamento, né? Posso compartilhar a câmera com outras pessoas. Eu vou dizer que talvez depois. E aqui nós já temos, então, a imagem da câmera. Ele aí sinaliza que tem um novo firmware. É muito importante a gente, sempre que possível, fazer o upgrade do firmware desse tipo de dispositivo. Então, eu vou solicitar o upgrade aqui e acelerar o vídeo, né? Para que a gente não precise aguardar muito tempo. Então, eu estou pedindo aqui que ela faça o upgrade e vamos, então, acelerar o vídeo até o final do processo. Bem, diz aqui, né? Que o firmware foi atualizado. Então, nós já podemos, a partir de agora, utilizar a câmera. Já estou recebendo aqui a imagem dela. O que nós temos de opção nessa câmera? Inclusive, vejam que ela tem um quadrado verde, né? Onde ela detecta o movimento. Então, nós temos aqui opções de enviar som, né? Por meio do alto-falante que ela tem ali atrás. De falar por meio da câmera. De tirar fotos, gravar vídeos. Temos aqui, né? Aquela opção de seguir movimento, né? Que ela tem. Na verdade, não seguir, mas marcar onde há o movimento com esse quadrado verde aqui, né? Se eu desligar essa opção, o quadrado some. Tenho aqui acesso ao álbum, né? De vídeos. Aqui eu estou vendo vídeos da outra câmera, né? Que é o mesmo álbum da Wyze. Que está aqui no meu celular. Posso fazer timelapse, posso desligar a câmera. E eu tenho a facilidade também da gravação 24 horas por dia e olhar o playback se eu estiver com SD na câmera. Ela não tem aqui o SD nesse momento. Eu não coloquei ainda. Tem aqui opções, diversas opções. Opção de gravação de evento, detecção de movimento, detecção de som. Notificações que ela vai enviar ao celular, né? Então, posso ligar ou desligar, né? Eu vou, inclusive, desligar nesse momento, né? Mas eu tenho aqui notificações para todos os eventos, para movimentos de movimentação, movimentos de som. Então, eu tenho todas essas opções aqui. Opções de detecção, né? Então, uma sensibilidade mais alta ou mais baixa para movimento ou para som. Aqui, os settings do álbum, né? Do, perdão, do alarme, né? Então, ela pode, por exemplo, se detectar um som de alarme de fumaça. Que é aquele alarme muito comum, né? Que a gente vê em hotéis, algumas indústrias, algumas empresas. Quando ele dispara, ela passa a gravar. Porque ela identifica que é um alarme de fumaça. E também de alarmes, né? De gás carbônico também. Ela tem essa opção. Então, são alarmes que têm padrões, né? De alarme. Ela vai identificar e começar a gravar. Ela tem aqui também algumas opções avançadas. Então, onde que ela vai gravar? Localmente, no caso aqui, eu estou sem o cartão SD, mas eu posso formatar e tudo mais. A opção, né? De desligar a luz, né? De status dela, que é um LED. Ele é bem fraquinho aqui. A gente praticamente não vê por causa da iluminação aqui. Mas no ambiente escuro, ele fica muito visível. Então, você pode desligar para que ela não chame a atenção. Se você quer deixar ela com uma câmera de segurança. Aqui, se ela vai ter a marca d'água, né? Que é a marca, o logo da WISE. A marca d'água vem na data e hora, né? No vídeo que ela grava, nas fotos que ela grava. Se ela gravar o som. Para sincronizar o horário, né? E algumas outras configurações, né? Como você automatizar, por exemplo, o horário que ela vai detectar movimentos. Ou resetar posições. Ela não tem movimento, sacana. Mas a detecção de movimento. Enfim, nós temos aqui a possibilidade também de compartilhamento com outras contas WISE. E, basicamente, é isso que nós temos de configuração. Bom, se você acompanha os nossos vídeos sobre câmera aqui no canal. Você deve ter visto que nós, normalmente, trabalhamos da seguinte forma. Eu faço um primeiro vídeo de unboxing e configurações básicas da câmera. Que é esse que nós fizemos agora. E, na sequência, nós fazemos. Eu deixo ela trabalhar uns dias, né? Eu vou colocar aqui um SD card. Vou deixá-la trabalhar alguns dias, fazendo a gravação 24 horas. Gravação noturna. Detecção de movimento. Envio de notificações. Enfim, todas as funcionalidades dela de segurança e gravação. E farei, então, um segundo vídeo falando dessas funcionalidades de segurança e gravação desta câmera. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Que você tenha gostado. Que tenha sido possível conhecer um pouquinho mais dessa câmera WISE. E, no próximo vídeo, então, como eu disse, nós teremos mais detalhes das funcionalidades de gravação e segurança. Não esqueça de deixar o seu like, deixar os seus comentários, suas dúvidas. Inscreva-se no canal para saber quando nós publicaremos os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E, no próximo vídeo, até o próximo vídeo.